E voltamos, meus caralhinhos, com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Vamos continuar de onde nós paramos. Nós paramos exatamente na cidade, lutamos com a Lama e a Rainha. Descobrimos que a Princesa Hilda foi sequestrada e levada por uma arena lá na puta que pariu. A gente tem que procurar ela, vambora. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, se inscreve. Ei, combate. Todo aquele ritual de sempre, meus amigos. Vambora. Let's go, let's go. Vambora. O nosso navio agora é o nosso maior método de locomoção. Eu acho que a Princesa não vai estar deste lado aqui do continente, obviamente, né? Eu vou continuar explorando o outro lado do continente, que é aquele lado que tem a cidade, a floresta de Chocobos e tudo mais. Vambora. Provavelmente a Princesa está pra cá. Agora resta saber aonde, né, Princesa? Eu não explorei a parte de baixo do lugar, né? Vamos encher de porrada esses peixes aqui. O Gordon está com uma arma muito boa. O Guy eu equipei dois machados de Mitril, galera. E eu peguei habilidades que a gente precisava, que era o Bazuna. Cadê? Bazuna, que cura efeitos diversos depois do combate. E acho que o Ezuna está no Guy. É, o Ezuna está no Guy. Pra quem não sabe, o Ezuna é pra curar debuffs durante... Depois ou durante a luta, né? Vamos lá. Aqui pra baixo tem um deserto. Onde é que fica essa tal arena? Meu Deus, eu se... Esse bicho parece forte, não parece? Ahn... Vamos dar proteção pra todo mundo e porrada. Ah, tá perdendo vida. É um bicho forte, mas tá perdendo vida. Então vamos continuar lutando. Morreu. Ah, é fraco, né? Quer dizer... Quer dizer, que tá morrendo. Como ele é um bicho de deserto, eu acho que quanto fraco é gelo, né? Mas eu vou bater normal. Mano, o Guy tem muita vida, galera. Ele tem 1.800 de HP, cara. 1.900 agora que ele apanhou. O Guy eu deixo sem escudo pra ele dar porrada mesmo. Ô, cacete. Ahn... Tá bom. Proteção pra geral. Será que gelo é o que mais dá dano aqui? Ahn... Vamos dar evasão pra geral. Toma. Evasão pra geral. Evasca. Ô, nevasca dá muito dano. Olha só. Então acertamos o dano que o bicho leva. Era nevasca mesmo. Vamos lá. Nevasca. Ahn... Só bater normal. Morra! Formiga-leão. Essa formiga-leão eu acho que existe na vida real, mas existe uma formiga com nome parecido nos desertos do Saara, lá onde o pessoal come saco de camelo. Pra sobreviver. Vamos lá. Cadê a cidade aqui, mano? Não tem nenhuma cidade aqui, não? Ô, desgraça. Não tem nenhuma cidade aqui no deserto. Eu acho que é mais pra baixo, então, né? A quimera não morre, cara. Deixa eu pensar aqui o que que eu faço. Quimera, porrada. Nevasca em quem tá atrás. No de baixo. Morre, desgraça. A quimera toma 400 de dano e morre. Eita labareda do inferno. Pronto, morreu. Matamos a quimera. A quimera é como se fosse um bicho voador, né? Então eu dou mais dano na quimera com o meu personagem. Pronto, cura todo mundo. Vamos descer que não é aqui em cima, não. Objetivo. Ô, cacete. Ataca. Vamos lá, Nevasca. Nevasca, ataca. Lembrando que esquipar combate não é bom em Final Fantasy 2, né? Precisamos grindar, meus amigos. Onde diabos está a arena? Se eu fosse fazer uma arena, eu provavelmente faria num deserto, né? Era num deserto. Ou no final. Meu, que bicho é esse? Vamos matar esses bichos. Ah, o rinoceronte não é tão forte, não. Ah, tem muito animal selvagem aqui embaixo, né? Provavelmente a gente vai ter que lutar com bichos na arena. Tem essa questã também. Aê, morreu. Vamos usar o bazuna, que é a parada de curar. Ah, não tem como? Ih, não tem como, olha. Caramba, só um antidoto mesmo. Aonde é, desgraça? O objetivo onde é? Meu, eu acho que eu... Onde fica esse objetivo, cara? Meu, os bichos são fortes aqui, hein? Mata essa maldita quimera logo. Meu irmão. Caramba, eu entendi tudo. E eu tô usando o arco na Maria, né? Eu tava usando o cajado na Maria, mas agora eu vou usar o arco. O arco nela tá muito superior. Olha isso, cara. Que combate foda que foi esse. Bom, pra baixo parece que não tem nada, né? E se eu vier pra baixo, eu vou dar a volta, né? Eu vou dar uma olhada aqui nesse lugar até a gente achar a arena. Beleza, galera? Fui. Aê, galera. Encontrei, mano. Ela tava bem aqui escondidinha no meio das árvores. Vamos para o seguinte. Vamos curar todo mundo aqui. Cabana, encha a vida. Aê, galera. Eu me lembro de ter visto esta arena... Eu me lembro de ter visto esta arena... Quando eu tava passando de chocobo aqui do lado, né? Vamos entrar. Coliseu. Uai. Ó. Fui trancado. Fui trancado. Que sua luta seja justa. É o imperador. O vencedor ficará com o Hilda, a princesa de Finn. Maluco. Vem. Olha o bicho, cara. Fuuu. Vamos lá. Caraca, que bicho forte da porra. Errou. Maluco. Pera aí, como é que eu faço isso aqui? Vamos usar... Coraça em todo mundo. Proteção em todo mundo. Prenerzinho em todo mundo. E evasão em todo mundo. Vamos bufar todo mundo. Ah, eu dei uma pequena farmada também, né? Eu upei algumas... Algumas perícias. Enquanto eu procurava... Eu não só fiquei procurando a parada. Bom, tá todo mundo bufado. Geraldo, frenesim, vamos dar porrada nesse bicho, mano. Vamos lá. Acho que é só bater. Vamos lá. Bate até matar, maluco. Na real, pera aí. O Gordon, eu acho que gelo, né? Alguma habilidade... Vamos tacar nevasca no bicho. Vamos lá. Evasão. Nevasca é nível 1. Será que dá dano? 21. Dá dano nenhum, mano. Nevasca não dá dano nenhum. É bom bater. Vamos lá. Ah lá, matou. Caramba. Espero que esse seja o... O único bicho que tem pra enfrentar aqui. Ah lá, tudo subiu de nível. Vocês lutaram muito bem. Agora venham receber sua recompensa. Essa é sua chance de matar o Imperador. Será que eu consigo matar o Imperador? Aqui está sua recompensa. É o que um rebelde merece. Firion. Filho da mãe. Ele foi embora. Filho da mãe. Me secou. Cavaleiro negro. Ha! Joguem todos em uma cela. Fui preso. Pila da puta. Cadê meus itens? Ah, eu estou com os meus itens. Beleza. Pera aí, galera. Jogaram a gente em uma cela, mas a gente está equipado ainda. Um forte portão de ferro bloqueia a passagem. Ó. Quem é esse? Quem é esse aí, cara? Boa noite. Ah, é o Paul. Esse cara... Isso é por vocês terem me resgatado. Ah, eu lembro dele nas minas. Isso é por vocês terem me resgatado nas minas. Eu sempre pago minhas dívidas. Agora sumam daqui antes que peguem vocês. Obrigado, maluco. Caramba, mano. Caramba. Bom. Saiba, meu amigo Paul. Que eu vou explorar o mapinha, né, Paul? É... Eu vou ter que explorar. Ah, dá para passar pela água. Olha como eu sou idiota. Eu não sabia que dá para passar pela água. Eu fiquei olhando. Cadê? Tem combate aqui, não? Monstro. Ai, combate. Nossa senhora, cara. Vamos lá. Fuego. Nevascation. Evasão para geral. Nossa, o fogo não deu dano. Que merda é ler, fogo? O fogo não deu dano. 90. Ah. Melhor. Ai, porra, daria com medo. Vamos usar aqui a proteção em geral. Porrada. Pelo menos um feitiço. Ou proteção. Ou um feitiço de couraça. Tem que estar nível alto. Para a gente resistir ao combate endgame, né? Putz, castei de novo a merda da proteção. Agora o Firion. De novo a mulher castou proteção, cara. Eu tenho que... Eu não quero castar proteção de novo, não, carai. Já foi muito proteção. Pronto, matou. Aí sim, maluco. Evasão do Gordon subiu de nível. Ah. Tinha um antídoto no baú. Vá, te fuder. O que ele tem aqui? Nada. Eu vou checar cada uma das portas, né? Porque saco mé, né, galera? Pode ter item. Nada. 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 Ah, opa. Éter. Elixir. Cabana. Obrigado. Ah, para cá. É para cima, com certeza, né? É com certeza. Ah, combate. Droga, mano. Mata esse esqueleto. Mata o outro. Mata também. Esse esqueleto é o que se cura quando bate na gente. Ai, mata tudo. Cara, a Maria está ritando alto com o arco, hein? Melhor arma do jogo. Nada. Beleza, chegamos ao lugar. O objetivo é para cá, para cima. Aê, vamos para cá. Vamos para cá. Pronto. Está vindo menos inimigo. É uma impressão minha, galera, nessa parte do jogo. Não era para vir inimigo toda hora? Não era para ter combate toda hora nessa merda? Nossa, trezentão que tu hitou no cara, velho. O Guy não tem... Caralho, quentão que hitaram no Guy. Maluco. E o cara é forte, cara. Porra. Tá, como esses bichos estão hitando forte, não posso dar mole, não, velho. Cadê a cura? Deixa com 2k de vida logo, porra. Aê. Cara, eu não quero morrer aqui, não. Sai fora. Para frente. Para baixo. Vira. Tem celas. Será que tem coisas dentro? Ah, a Hilda está dentro da cela. Deu para ver a Hilda dentro de uma das celas. Dá para salvar a Hilda. Morre. Morre. Sai fora, maguinho. Zé, maguinho. Deus fez tudo em minha vida. Vamos tacar fogo em todo mundo. Fogo em todo mundo e porrada. Porto vivo tem que matar com fogo, né? Mas não vai matar fogo, não, porque... Essas porra é muito forte. Eles ainda se curam, né? Olha essa merda. Eu devia ter batido. Eu devia ter tacado fogo. Vai lá. Ah, matou os de trás. Maravilha. Mato da frente com fogo. Morreu. Demora matar um pouquinho, mas... Mas seria a estratégia correta, né? Ei, combate de novo. Bate nos bichos. Vamos lá. Suba. Aqui não abre. Ah, cacete. Eu querendo abrir a cela. Para catar loot. Não tem loot dentro da cela. Eu estou indo ali por quê? Beleza. É aqui. Hilda. Princesa Hilda. Princesa Hilda, aguente firme. Nós vamos tirá-la daí. Olá. Hilda, você está bem? Gordon, eu nunca imaginei que veria você aqui. Gordon, pega a princesa e saia daqui. Nós vamos atrair a atenção dos guardas enquanto vocês escapam. Obrigado, Firion. Tenham cuidado. Puts, o Gordon vazou do grupo, galera. Agora é só nós três. Que isso, parasita. Que bicho é esse? Esse bicho é novo. Ae, acabou. Acabou. Meu amigo, fogo. Meu amigo, fogo. Ahn... Não tem muito. Eu vou usar... Proteção em geral. Fogo. Proteção em geral. Eita. Quatro... Olha isso, cara. Olha esse dano. O bicho cura o dano que ele... O bicho cura o dano que ele... Tá. É muito forte, cara. Cura. Olha quanta mana precisa pra curar o gale. O cara tem muito HP. É o nosso tanque. Puta merda. Olha isso. Nossa senhora. Nossa, maguinho. Morre, desgraça. Acho que acabou, né? Caramba. Os bichos todos se bufaram ali que nem louco. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Curaça. Proteção. E frenesi. Ah, mano. Confusão, cara. Tá de sacanagem. Que isso, cara? Olha isso, velho. Olha o debuff que a gente levou, velho. Caralho. Não tem como lutar. Não tem como fazer nada. Não tenho como... Eu não tenho como encher o boneco. Tá os três bonecos parados no tempo. Olha isso, velho. Como é que eu jogo aqui? Aê. A outra castou de novo. A mesma merda. Vai, guys. Mata o bicho. Olha o fogo do bicho. Caralho. Cara, a gente só tá vivo porque eu castei coraça e as paradas necessárias. Eu não consigo bater, tá? Tô parado sem bater, galera. Ah, meu Deus do céu. Vamos usar aqui... Cadê? Bazuna. Errou. Meu Deus do céu. É melhor matar. Não tem como fazer nada aqui. Petrificou o cara, velho. Que porra é essa? Caralho. Errou de novo. O que que Bazuna faz se ele não cura porra nenhuma? Meu, olha essa luta, cara. Eu vou coringar aqui. Vamos bater de novo. Vamos usar aqui o item da... Agulhazinha. Cadê a agulha aqui que usa? Porra. Agulha de ouro. Quer ver como é que alguém vai tomar petrifar? Fica olhando, galera. Mano. Que habilidade, filha da puta. Explosão. Cacete. Isso é muito nível alto, cara. Essa habilidade, explosão. Maluco. Eu não acredito no que aconteceu aqui. Quase que o aipou meu grupo. Ainda bem que eu tô forte. Olha isso, cara. Oh, caralho. Quase que o grupo inteiro morreu, cara. É foda, mano. Aqui é trovão. Esse cara aqui é fraco contra trovão. Isso eu tô ligado. Ahn... Nevasca... Vamos lá. Porra, não é trovão, não? Eu jurava que era trovão o ponto fraco dele. Não é nenhum nem outro, cara. Vai, mas vai continuar tomando magia pra deixar de ser filha da puta. Não morre. Não morre. Não adianta. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Morre logo, bicho. O pior inimigo do jogo. O pior grupo de inimigo até agora. Olha esse combate, meu irmão. Machado de... Olha o tanto que a gente apanhou aqui, cara. O tanto que a gente sofreu aqui não tá escrito, não. Vamos usar a Ether aqui pra encher a mana da desgraçada. Porque senão a gente não sobrevive até o chefe, né? Maluco. Ah, meu Deus do céu. Vamos atacar, vai. Não tá tão ruim assim quanto parece, não. Mata os esqueletos. Com os zumbis a gente até luta. O resto é que é foda, mano. Morre, acabou, filha da puta. Morreu. Escada. Aê, é aqui em cima que a gente encontrou o Impera Bosta, né? Vamos se curar aqui. Não tem nada pra gente pegar aqui, maluco. Escapamos do castelo do... Do Coliseu aqui? Caralho. É isso? A gente conseguiu fugir do Coliseu? Ok, então. Vou pegar o meu barco e vou vazar pra cidade, então. Ah, mano. Ah, as formigas do demônio. Ah, labareda. Labaredas infernais. Morre a raia. O nome é a raia terrestre, mas o bicho tá voando, né? Poderiam fazer uma animação pra ela de enfiada na areia, pelo menos. Vambora. Vai ter combate na água também. Ah, maldição. Morre, formiga. Você tá longe de casa, hein, formiga. Acho que agora é só voltar, mano. Salvamos a princesa, né? Vamos lá. Vamos voltar, galera. Ui! Ah, porra. Trovão, porrada. Eu tenho que upar o trovão também, né? Do Sirion. Não que eu não seja upado já. Mas é uma habilidade importante. Vambora. Segue reto, barquinho. Segue reto, barco. Oh, inimigo. Porra. Mata tudo. Pronto. Lembrando, galera. Quem estiver assistindo o vídeo aí. Se você quer que eu tire combate do jogo, eu tiro. Mas é com vocês aí. Vocês pedirem, eu tiro. Ô, louco. O exército rebelde se ergueu. Nossa primeira ação será retomar o castelo de Finn. O príncipe Gordon e a princesa Hilda montaram o acampamento perto de Finn. É melhor vocês irem para lá imediatamente para dedicar sua força à causa. Porra. Eles estão lá. Enfim, cara. Caramba. Eu pensei que eu fosse encontrá-los na cidade. Tá bom então, galera. A gente se vê no próximo vídeo então de Final Fantasy 2 Pixel Remastered. Obrigado por terem assistido. Fui.